Ó, começando mais um podcast aí, valeu? DJ Matheus e DJ Rafael do Sapê, nesse o couro vai comer de verdade Vocês pediram, tá aí, podcast 009, valeu? Totalmente diferente, como vocês sabem, só lançamento Felipe Rete é o aço, minha banca é o bicho Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso Nas ruas do TTK fumando vários Mulheres pra lá e pra cá, escanque a vontade, bota os e carros Gosto de viver, gosto de viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Tenho trabalho que todo homem pediu AD O couro vai comer, o couro vai comer, só abertura, valeu? Todo homem pediu adeus O rei voltou, irmão, causando panicou Chapado, bornado, doidão, eu tô sempre voando Bolado, montado no ouro é um estouro, vestido vandalou Meu bonde chegou, meu bonde chegou R.E.T. é um escandalou E o funk e a rap é o trap rimando rasteiro E o funk e a rap é o trap do Rio de Janeiro Um copo pro ar, gata com o cabelo ao vento Fogos e tiros pro alto, quem é jogador? Só couro avançado nesse podcast, valeu galera Vindo sem perder Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder Então vamo dar o inicio que interessa E aí meu mano Rafael, fala tu É o bicho, só coro pra gostosa naquele pique Só porrada seca, vai começar hein porra Solta o couro Caralho, caralho, olha ali, olha ali É ele, ele mede, é o IG Dance, olha o cabelinho dele Aula, aula E a menina adora Eu vou botando, botando, eu botando Só lançamento Tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, eu botando E cabelinho essa é braba Tu gosta, tu gosta, tu gosta O Rafael cê amarra E a menina adora O Matheus cê amarra E a menina adora E da caralho, caralho, é ta E da caralho, caralho, é ta porra Sou safada, sou ca Tu gosta Sou muito de uma rola E da porra, caralho, caralho E da porra, caralho, caralho Adoro fudir Na onda do badinha Meio da prostitão E Moisés, essa é braba Do sapê, as piróias, chega E meu mano peste, meu mano toco Tamo junto, ôê PK Tu tá com tesão? O piranha tu tá com tesão? Mata sua vontade com a tropa do Salomão Mata bebê Sua vontade com a tropa do Salomão O piranha tu tá com tesão? O piranha os caras são cruéis Mata sua vontade com o Matheus e o Ré Mata sua vontade com o Matheus e o Ré O piranha você quer fuder? O piranha você quer fuder? Mata sua vontade A Deus quer te comer Mata sua vontade, Rafael quer te comer Só no cu Só no cu Ela gosta Só no cu 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 Ela gosta Só no cu 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 É de Cabo Frio Rio Bonito Tamo junto Valeu Só no cu 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 Putaria É minha família do rodo da cocada Tamo junto Tá comendo As piranha emocionada Taca 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 Porra Taca Taca Então tu tá com o pau nas gatas Taca 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 Porra Taca Não Taca Nas piranha emocionada Porra TJ Rafael Tijão Mateus Tocando Mano A xereca Só lançamento Ei meu mano DNA Morre bola Tocou filha da puta Olha como é que elas ficam Ela gosta do preto E do branco Ela quer filhos Pra ela Ela gosta do preto E do branco Vocês pediram Tá ai Ela gosta de dançar Dancer de Pude Ela gosta de dançar 0,0,9 Braco Outra defesa no dedo vai dizer, o Danny bota pra fuder, é o Matheus e o Rafael, sabe, sabe Eu vou falar pra colega, explicar o que que aconteceu Eu vi essa mina crescer, veio papai criar também, meu irmão me bate Agora ela tá pedindo pra eu comer, agora ela tá pedindo pra eu comer Vamos nessa! Mal com o seu, já que foi na xereca, mal com o seu, já que foi na xereca Mal com o seu, já que foi na xereca, mal com o seu, já que foi na xereca Conhece o IG, dance? Ah não, não conhece não, pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha E minha família de vitória, de espírito santo, breve, breve, nós tá aí, valeu Vamos comer, vai vir outro que vai comer, e nós vamos comer, vai vir outro que vai comer Se sua amiga foi piranha, chama ela, chama ela, explana o nome dela, conta ela Chama ela, explana o nome dela, tá vindo pro sapê, pra poder dar a xereca Tá vindo pro sapê, pra poder dar a xereca Veio pro sapê, jogou com o fim de mel Hoje quem te come, é o Matheus e o Rafael Veio pro sapê, jogou com o fim de mel Hoje quem te come, é o Matheus e o Rafael Hoje quem te come, é o Matheus e o Rafael Agora o pai tá chato, tá escolhendo o memo São duas por noite que o Rafael tá comendo São duas por noite que o Matheus tá comendo Agora o pai tá chato, tá escolhendo o memo São duas por noite que o Matheus tá comendo São duas por noite que o Rafael tá comendo Você tá, você tá, vai no chão Bota a jota pros irmão Você tá, você tá, vai no chão Bota a jota pros irmão Ele vai te levar no céu Você tá pro DJ Rafael Hoje ele quer ser seu Você tá com o DJ Matheus Vem com o DJ Rafael Porque o tric é esse Porque o tric é esse O baile do sapê Porque o tric é esse Joga você tá pra mim Joga você tá pra ele Então tem piranha Fazer desse macete Então tem piranha Fazer desse macete Joga você tá pra mim Joga você tá pra ele Joga você tá pra mim Joga você tá pra ele Então tem piranha Fazer desse macete Então tem piranha Fazer desse macete Que vamos naquele pique Só porrada seca Nós tá bem aparentado Doido pra comer buceta As piranha se apaixonam Na check é porrada seca Essa eu fiz pra novinha Que tem a boneca quente Coisinha mais pra frente Chega toda sorridente Brota aqui no sapi O Matheus te dá um pente Coisinha mais pra frente Chega toda sorridente Brota aqui no sapi Brota piranha Dá um pente Piranhona Hoje tu fode no sapi Hoje a tropa te detona Brota Essa é braba Rafael lançou pra tu Esse é o momento Chegou a hora mulher Desce, desce 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 Senta A pressão no peru Sobe, 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 sentindo a pressão no peru Desce 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 Sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sentindo a pressão no peru Você para na frente do Rafael Você fica de quadro Você para na frente do Rafael Vai jogando esse seu porro Você para na frente do Mateus Você fica de quadro Você para na frente do Mateus Vai jogando esse seu porro Você vai, vai pra trás olhando Você joga Você vai, vai pra trás olhando Vai jogando esse seu porro Você vai, vai pra trás olhando Vai jogando esse seu porro Você vai, vai pra trás olhando Você vai, vai pra trás olhando Você vai jogando esse seu porro Quer falar de brabo? Logra meu manejê dance Ô brabo dos brabo Só pedrada, não tem jeito Você é de raphael que mutaria de beirada Me olhar a dançar a malquidade Dar um parada Toma a sequência de tirocada, porque você quer ser amada na minha vida Seu barilho, Matheus, você se acaba e não faz caráter Toma a sequência de bará Toma a sequência de tirocada, porque você quer ser amada Toma a sequência de bará Seu barilho, Rafael, você se acaba e não faz caráter O Rafael sei amar, e a menina adora O Mateus sei amar, e a menina adora Eu vou votando, votando, votando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou votando, votando, votando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Valeu o dia, o Rafael, valeu o dia, o Mateus Aí mano, eu tô fã de vocês, hein Já canta, eu já passei, sempre fã Essa, se essa aqui tu gosta, putão É, as piranhas, elas sempre falam bem Fajabudo, cebão, tropa do sapé, é predição Fajabudo, cebão, e com a menina do alemão Se passa, chapa Ei meu mano, Japão, ei meu mano, belé Fajabudo, cebão, tropa do sapé, é Tropa do rodo, ei, rei de Fajabudo, cebão, chapa, 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 chapa Fajabudo, cebão, faz jabudo, cebão O Rafael é sedição Fajabudo, cebão, o Matheus é sedição Faz a mina, tanta aula Elas mata Fajabudo, cebão, faz a mina, tanta aula Faz achota no moão Não conseguiu se controlar Você se fudeu Vai passar essa randa Na frente do Matheus Não conseguiu se controlar E o que eles são cruel Vai passar essa randa Na frente do Rafael Passa a chota, passa o cu, passa a chota, passa o cu Vamos nessa, passa o cu, piranha tu vai fuder Vai passar sarrando, a tropa te saber Vai passar sarrando, não passa bebê, vai te saber Mas se você quiser te pôr de nada, só se fala você ficou dourada Sei que tu gosta de quem não se trata, mas gosta do mundo de quem se maltrata Sai nela, bate nela, tapa na cara dela Corta as putas da favela Ela tem cabela, pinta no cabelo dela E se ficar de coxar, tomar pichara com ela Diz que bateu, cê amarra, cê menina adora Rafael cê amarra, cê menina adora Eu vou cantando, eu vou cantando, eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta O Rafael cê amarra, cê menina adora O Mateus cê amarra, cê menina adora Eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando Tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu, eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto tão promessas Lugar de alemã na Alemanha, porra Isso aqui é IG, passista do Youtube pra caralho Beita! Sarra, 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 que o Jotosa faz Sarra, sarra, que o Jotosa faz Gosta quando sarra em mim, sacou uma globa e vem rachada Gosta quando sarra em mim, sacou uma globa e vem rachada Então sarra, 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 que o Jotosa faz Gosta quando sarra em mim, sacou uma globa e vem rachada Gosta quando sarra em mim, sacou uma globa e vem rachada Poteu, 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 poteu Poteu, 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 poteu Vai empurrando no borrão Poteu, 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 vai empurrando no borrão Mas só cuidado pro implante Cuidado! Na sua mão, cuidado pro... Essa é braba, hein, MC Flup Sua mão, Rafael, ô, boteu Poteu, 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 poteu Empurra nelas! Poteu, 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 poteu Vai empurrando no borrão Poteu, 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 poteu Vai empurrando no borrão Mas só cuidado pro implante Cuidado, hein! Sai na sua mão Cuidado pro implante Sai na sua mão Poteu, 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 poteu Vai empurrando no borrão Mas só cuidado pro implante Vai sair na sua mão Cuidado pro implante Vai sair na sua mão Essa vai especialmente Pra as meninas Ter em frente Que gosta de tá Você tava pra trás Sai pra frente E é experiente Sentando Sentando Na cara Você tá gostando Deixa ficar No tinteira Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Fica de quatro moleque O Matheus vai se empurrar Vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Fica de quatro moleque O Rafael vai se empurrar Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, fica de quatro moleque e o Matheus vai te empurrar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, fica de quatro moleque e o Rafael vai te empurrar Não conseguiu se controlar, você se fudeu, passa essa rando Na frente do Matheus não conseguiu se controlar, viu que ele é tão cruel Vai passar essa rando na frente do Rafael Vai passar essa rando na frente do Rafael Hoje acordei com a vontade tão grande de ver, só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de ver, só botando, botando em você Vou lançar saque, que será que cê é de bandido? Vou lançar saque, que será que cê é de bandido? Vou lançar saque, que essa daqui, caralho, é de bandido Fura a lata na mão, deixa vindo o pesadão, caralho Olha o seu cordão, como você não sabe, é casa de um tron Tô de lança na mão, já puxei, tô em casa, não fudeu A mulher falou, hoje eu tô vindo com o tom Hoje eu tô afim, tem a vida com o diamante Hoje eu tô afim, tem a vida com o diamante O IG dance é o frente do clube, se ligou? Se ver com o sapete, tem que jantar com o diamante Hoje eu tô afim, tem a vida com o diamante Hoje eu tô afim, tem a vida com o diamante Se ver com o sapete, tem que jantar com o diamante Se ver com o sapete, tem que jantar com o diamante Porra, DJ Rafael, DJ Mateus tocando, mano A xereca de nós parece até que vai pular um short, papo reto Ó rebolação, filha da puta Olha como é que elas ficam O Rafael é psíquico e tem o sapete Comer varas novinhas Varas novinhas Quando uma passa de ronda Ela necessita de estimulhadinha De estimulhadinha No sapete De estimulhadinha No sapete DJ Mateus é psíquico E o sapete Comer varas novinhas Varas novinhas No sapete Quando uma passa de ronda Ela necessita de estimulhadinha De estimulhadinha De estimulhadinha DJ Livinho tamo junto De estimulhadinha No sapete De estimulhadinha No sapete De estimulhadinha Eu vou botando Você gosta Tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, eu vou botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Para da frente pro Rafael Vai jogando esse topo Para da frente pro Mateus Vai jogando esse topo Vai pra trás olhando Vai jogando esse topo Vai pra trás olhando Vai jogando esse topo Fica de quadro Vai fazendo esse favor Vai fazendo esse favor Vai pra trás olhando Vai jogando esse topo Deixa a novinha cheia de tensão Posta pra ela que seria pro pão Mão na xereca, puxão de cabelo Só caduca, pão Toma, 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 toma Só no xerecão Deixa a novinha cheia de tensão Posta pra ela que seria pro pão Mão no grelhinho, puxão de cabelo Só caduca, pão Toma, 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 toma Só no xerecão Ei meu mano MC Alexandre Essa é braba, essa é braba Vamos nessa MC Alexandre teve que lançar mais numa com o DJ Rafael Eu DJ Mateus do Sapê A partir de agora o baile do Sapê vai virar o cabaré Vai embrazando Essa Paz novinha que gosta da catuaba Ih G dance, tá foda mesmo hein Ativou o modo putão das aradas né Hoje na treta ela vai me dar Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Fica de quadro moleque O Rafael vai se empurrar O Rafael se amava E a menina adora O Rafael se amava E a menina adora Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O Rafael se amava E a menina adora O Mateus se amava E a menina adora Vou te deixar molhadinha, toda arrefiadinha Vou passar essa outra banhaca, a tua fucetinha Vou passar essa outra banhaca, a tua fucetinha Vou te deixar molhadinha, toda arrefiadinha Vou passar essa outra banhaca, a tua fucetinha Vou passar essa outra banhaca, a tua fucetinha Se sou amiga, sou piranha, conta ela, chama ela Chama ela, o nome dela, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Tá vindo o Filsapê, pra poder dar a xéria, tá vindo o Filsapê, pra poder dar a xéria Veio o Filsapê, jogou com fim de mel, hoje quem te come é o Matheus e o Rafael Veio o Filsapê, jogou com fim de mel, hoje quem te come é o Matheus e o Rafael Hoje quem te come é o Matheus e o Rafael Novinha, zafadinha, só escove xerozinha, Rafael sem saber vai machucar tua xerequinha Novinha, zafadinha, só escove xerozinha, DJ Matheus sem saber vai machucar tua xerequinha Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho pra machucar teu negocinho Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho pra machucar teu negocinho Porra, DJ Rafael e DJ Matheus tocando, a xereca de nós parece até que tu vai pular no short, papo reto Ó a rebolação filha da puta, olha como é que elas ficam Troca do sacre é foda, capara na postura Troca da portada é foda, capara na postura Troca do pocinho é foda, capara na postura Troca da associação é foda, capara na postura Troca da fazendinha é foda, capara na postura Trajadão, tirosim, tirosim, trajadão, trajadão, tirosim, de croque na cintura Trajadão, tirosim, tirosim, trajadão, trajadão, tirosim, de croque na cintura Comendo as novinha toda, pulando a virgatura Os criatos, tirosim, trajadão, 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 tirosim, de croque na cintura Os alemão peida, peida pra caralho, porra Botar ela pra sentar, 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 sentar na pecadura Sentar, sentar, sentar na pecadura DJ Rafael é foda, só para na postura DJ Matheus é foda, só para na postura Trajadão, tirosim, revineciou Trajadão, tirosim, essa é braba De na cintura, pegando as novinha tudo Deixando elas malucas, pegando as novinha tudo Deixando elas malucas DJ Rafael tá trajadão, o Matheus tá trajadão Vinicim tá trajadão, de relógio e cordãozão O balisteirozão, e depois do bailão Bota ela, só senta, ela senta Ela senta, senta mexendo a bunda Ela senta, ela senta, senta mexendo a bunda Ela senta, ela senta, senta mexendo a bunda Tropa do safê é foda, só para na postura Tropa do safê é foda, só para na postura Não conseguiu se controlar, você se fudeu Vai passar sarrando, na frente do Matheus Não conseguiu se controlar E o que eles são cruel Vai passar sarrando, na frente do Rafael Passa a xota, passa o cu Passa a xota, passa o cu Passa a xota, passa o cu Irã e a turma vai foder Vai passar sarrando, a tropa do safê Vai passar sarrando, a tropa do safê Não diz que quem gosta de ropes é o índio Se liga que eu falo pra tu Eu gostei de fome é chota Eu gosto de fome e pp Eu gosto de fome e pp O índio 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 fome e pp Só no cu porra Cu tira Só no cu E pão careca Tira Só no cu Só no cu Só no cu Tira Só no cu E tropa do rodo Tira 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 DJ Rafael Toca aqui ela DJ Mateus Toca toca aqui ela Todo dia ela quer Vai fuder com o bonde Ela gosta Será porque a fila tá grande Sentou na pica uma vez Não quer mais ir embora E meu mano Johnny Oliver Ela senta toda hora Roça o cu no AK Roça a Xota no AR Se buceta fosse gol Nós disputava comér Joga buceta pros cria Não joga Tante englocada Joga buceta pros cria E tropa dos cria do sapê Ela quer piroca que Ela quer piroca na Vamos nessa Ela quer piroca que Ela quer piroca na cara Ela quer piroca que Ela quer piroca na cara Ela quer piroca ter Sua ritmada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô danada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô danada Gosta quando sai em mim Com uma bloca de rajada Gosta quando sai em mim Com uma bloca de rajada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô danada Gosta quando sai em mim Com uma bloca de rajada Gosta quando sai em mim Com uma bloca de rajada Hoje o bonde tá te chamando, então pode ter piranha No baile tu saber, nós te pega e te arreganha Rafael vai convocar, o Matheus vai te chamar Hoje a tropa te pegou, já te arrastou pra treta Hoje tu fode pro teu por mal, hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode pro teu por mal, hoje tu fode na onda ou careta Já chega se preparando, é fuder, lance a noite inteira Já chega se preparando, é fuder, lance a noite inteira Tu sem penteado, não é, então coloca o colete que os mais falados Tá com o pente cheio, só pedrada, só asso, bandido, caralho, a cara do crime E o meu sapete é liberação de como, tamo, tamo na xotinha É muito bom sentar na sua piroca bem grossinha Como, tamo, tamo na xotinha É muito bom sentar na sua piroca bem grossinha Essa mina ela chama gostosa, seus pais ela tudo te arrasta Ela finge que vai pra escola, e aí ela vai continuar Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Ela é tretado de etar, seus clientes pega bolado Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, solta, me bota, me bota, solta, tudo na minha chota Me bota, me bota, solta, me bota, me bota, solta, tudo na minha chota Porra, DJ rapaz, DJ na Deus tocando A xereca das pessoas até que elas gostam Papo reto, morre bola sem um filhão da puta Olha como é que elas ficam Toma ser eu se adfirozada Porque eu sei que eu sei se amar Para mim, você é um papo No bambu Fateus, você se afabe Com 혁ara de sapato Toma ser eu se adfirozada Toma ser eu se adfirozada Porque eu sei que eu sei se amar Para mim, você é um papo No bambu Rafael, você se acaba Com 혁ara de sapato Toma ser eu se adfirozada Mas eu tô sapeta tocando, vai menina maluca A caia é o que tá tocando, vai menina maluca E se lambuzané, tu passa a língua né Tu se lambuzané, tu passa a língua né Passa a língua na piroca, vai menina maluca 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 Nenhum da prostituição, no baile de sapê As piranhas chegam aqui, e tá doida até a fuder Ô piranha tu tem a tesão, ô piranha os caras são cruel Mata-se a vontade igual Matheus e o Rafael Mata-se a vontade igual Matheus e o Rafael Ô piranha você quer fuder, ô piranha você quer fuder Ô mata-se a vontade, a Deus quer te comer Mata-se a vontade, o Rafael quer te comer Vou lançar saque, que será que você é de bandido? Vou lançar saque, que será que você é de bandido? Vou lançar saque, que será que você é de bandido? Fura lá, tô na mão, deixa vir tô pesadão Caralho, olha o seu corpo, como você não sabe é que a jadionjão Tô de lança na mão, já puxei, tô em pesadão Fudeu, a mulher falou, hoje eu tô vindo de cordão Hoje eu tô afim, de engravidar sem o dião Hoje eu tô afim, de engravidar sem o dião Hoje eu tô afim, de engravidar sem o dião Se vê que eu sou afim, de engravidar sem o dião Se vê que eu sou afim, tem que sentar com o chave antes Se vê que eu sou lançamento, meu mano, DNA E bota pra fuder, é o Matheus e o Rafael Eu vou falar pra tô legal, explicar o que que aconteceu Essa mina crescer, essa é braba Vai criar também, viu mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer E o que? Agora ela tá pedindo pra eu comer Esse é o IG passista, caralho é a cara do crime Dei bolinha pra ele, ela ficou descontrolada Dei bolinha pra ele, ela ficou descontrolada Matheus e o Rafael lançando cotaria para a menina Vai de beleza, vai derrapar, vai com todo uma pica Vai de beleza, vai derrapar, vai com todo uma pica Ei, macar, desapego, joga a bola até na chuva Vem cá mulher, vem cá, vem cá mulher É o Rafael, seu saber, é certo o que você quer Vem cá mulher, vem cá, vem cá mulher Esse é o IG, Matheus, é certo o que você quer Basta a xota, basta a xota, basta a xota, ninguém quiser Basta a xota, basta a xota, eu vou te fazer mulher Basta a xota, basta a xota, basta a xota, ninguém quiser É o Rafael, seu saber, meu cheguinho do Itararé Esse é o IG, Matheus, meu cheguinho do Itararé Ela me deixa excitado, me deixa cá ficar em pé Ela me deixa excitado, me deixa cá ficar em pé Que eu passei, gostei, que eu passei Gostei quando ela se esfigurou Cátia cá louca piscando, doida pra fazer amor Cátia cá louca piscando, doida pra fazer amor Cátia cá louca piscando, doida pra fazer amor Cátia cá louca piscando, pra gente fazer amor Hoje já é só tá essa que eu fico molhada E eu faço tudo pra te ensinar Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar E o chapa do chapeito, ele é o Rafael Ele é o Mateus, cabelinho da voz Manda pra ela, porra Rebolou, me deixou de jogurão Rebolou, me deixou de jogurão Pé tiranha Passa a plata Vagabunda Rebolando até o chão Púsalo, me deixou de jogurão 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 Tá vindo o Filsapê, pra poder dar a xéica Vem o Filsapê, jogou com o fim de mel Hoje em fim te come, é o Matheus e o Rafael Vem o Filsapê, jogou com o fim de mel Hoje em fim te come, é o Matheus e o Rafael Hoje em fim te come, é o Matheus e o Rafael O Rafael que tá tocando, ele vai jogar uma pentada Vai te dar uma pentada Toma pente, toma par, toma pente, toma par Fica de quarto mulher e rebola sua safada Toma pente, toma par, toma pente, toma par Fica de quarto mulher e rebola sua safada E o Rafael, reparando, será que é isso o que ele tá pensando? Eu não sei o que ele tá pensando, se o olho não tem no pré-bar Imagina a piroga em casa, de olho não tem no pré-bar E aí G-Dance, solta a sua brava, solta a sua brava, solta, solta Não tem outro, não tem outro, não tem nada O amor é na terra, olhando e sei o que ele tá imaginando O que ele tá pensando, se o olho não tem no pré-bar Aqui no bar, eu nem sabia A putaria certa Putaria certa A putaria certa Não tá tomando A sua alma é chuta, ela Eles te chegam firme Mas chegando a sua xe-reca Não sabe não, mas chuta ela Mas só ela, mas chuta ela Eles te chegam firme Mas chegando a sua xe-reca Eles te chegam firme Mas chegando a sua xe-reca E tem nada de cara, a gente sabe que os moleques são bravos Já vem de moto, é um bom quebrão Tenta não Então começa a respeitar Os caras que mandam em Niterói Terro de São Gonçalo De Rafael Eu te dei Mateus Sapê Aê, não tenta não, concorrência Aqui o bagulho é de verdade Nós tá bem aparentado Doido pra comer buceta As piranhas se apaixonam Aqui é que é porrada seca Essa eu fiz pra novinha Que tem a boneca quente Coisinha mais pra frente Chega toda sorridente Pra tá aqui no Sapê O Mateus te dá um pente Coisinha mais pra frente Chega toda sorridente Pra tá aqui no Sapê Rafael te dá um pente Essa eu fiz pra novinha Que tem a boneca quente Essa eu fiz pra novinha Que tem a checa quente Imagina o Sapê Eu vou cantar O barulho do Rafael Eu vou tentar O verbo Deixar pra lá pra cá Parecendo Parecendo Imagina a piroca E dentro Subindo Vai subir pro dia Vai subindo Subindo Vai subindo Sobe 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 Sentindo a pressão no peru O piranha Tô tem a tesão O piranha Os caras são cruel Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael O piranha Tô tem a tesão O piranha os caras são cruel Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael Mata sua vontade com o Mateus e o Rafael Renatinha, Renatinha Ela vem pro saber Fica mal de bala Ela vem pro saber Fica mal de bala Soca na Renata, ei Renata É de sota, mas não pica de caralho Soca, 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 soca Soca na Renata E cabeça Soca, 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 soca Soca na Renata Renatinha, Renatinha Renatinha Renatinha, mas não tem como disfarçar Soca, ela te denuncia Não tem como disfarçar Soca, 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 soca Soca na Renata Soca, 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 soca Soca na Renata Bota a tua mão no chão Vai tremendo o popozão Joga a bundinha pra mim Hum, tá muito bom Vai novinha no... Vai novinha no Paranão Não para não Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Aquece Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vem de quatro rebolando Que eu já tô cheio de tensão Vem de quatro rebolando E mulher Vai novinha no Paranão 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 Vem de quatro rebolando Entra e joga Vem de quatro rebolando Matos tá cheio de tensão Vem de quatro rebolando Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa do saber A xeré com a pista, foi de lança na mão Aí que elas piram, foi formando o balão Ela se agita, que maravilha Mas que delícia Quando elas vê o DJ Rafael Dizem a Deus, o tabelou a xeré com a pista Cê bate com o pôr na pica, e cê vai ver Cê bate com o pôr na pica, e cê vai ver Se a raça me pega por cima da pica Cê logo em seguida eu penetre você Se a raça me pega por cima da pica Se a raça me pega por cima da pica, e cê vai ver A raça me pega por cima da pica, e cê vai ver A raça me pega por cima da pica, e cê vai ver A raça me pega por cima da pica, e cê vai ver A raça me pega por cima da pica, e cê vai ver A raça me pega por cima da pica, e cê vai ver A raça me pega por cima da pica, e cê vai ver Se a raça me pega por cima da pica, e cê vai ver Senta na pica do DJ, rebota na pica do DJ, rebota na pica do DJ Faz a posição, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz a posição, faz, quer que o Luizão vai no teu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Vai dar pra mim, vai dar pra ele, vai dar pra mim, vai dar pra ele Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Aqui na base o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara Fica Rafael, faz, ele te leva o seu, rebota de doutor na vara